Under Armour Velocity 3, um tênis para quem busca velocidade, mas não abre mão do conforto. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Quem acompanha o nosso canal aqui lá no Instagram sabe do que eu vou mostrar agora. No final do ano passado, início de dezembro, chegaram para nós três tênis da Under Armour. A Under Armour que pela primeira vez vai aparecer no nosso canal aqui no vídeo agora. E eles mandaram para nós esse rapazinho que um dia foi branco, que é o Infinity. Também mandaram o Máquina, que é um tênis com placa de carbono. E mandaram também o Velocity 3. Esse combo de tênis que nós vamos ver a partir de agora aqui no nosso canal. Vamos começar então pelo que está com um pouquinho mais de pressa, que é o Velocity 3. Vou encostar os outros aqui. Já vou fazer o seguinte. Corta ele para a câmera aproximada, que daqui a pouco eu volto e falo mais detalhes desse rapazinho aqui, que é o tênis para velocidade. Daqui a pouco eu volto. Vamos então aos detalhes? Olha como ele é bonito, né? Eu mostrei ele ali agora há pouco, mas ele de pertinho. Olha como é que essa cor vermelha chama atenção, né? Correndo em Copacabana com ele então, ninguém vai deixar de me ver, né? Pois é. Muito bonito, muito confortável, flexível. Olha só. É um mesh interiço, respirável. Ele não tem costura só na parte de trás aqui para poder fechar realmente o tênis. Está vendo? Ele tem esses rasgos aqui no calçado para deixar ele mais respirável ainda. Não esquenta muito no pé, esquenta normal, tá? É um tênis para quem está buscando velocidade. Olha como é que ele é bem construído. Olha a língua dele, que não é com uma língua muito grossa, é uma língua ali... Mas também não é tão fininha, é médio termo. O colar dele é muito confortável. Apesar de ser um tênis de performance, olha só como é que ele é bem confortável, não machuca o tornozelo. Ele encaixa bem, ó. A clipagem dele aqui atrás, ela te ajuda realmente. Você pensa assim, não tem nada. Não, tem sim, ó. Está vendo só? Realmente, ele consegue te dar integridade no tornozelo, principalmente para quem busca velocidade e vai dar a cacetada, né? A entressola dele é a plataforma rover, tá? Que você vai ver em todos os três tênis que eu vou mostrar aqui, em breve, todos eles têm a entressola e a plataforma rover. Que é, está vendo só, essa borracha expandida e parece que tem uma telinha aqui, ó, que segura para ele não explodir. Todo o calçado é revestido com essa entressola, que é a plataforma, que é a borracha, né? Rover exclusiva da Under Armour. O solado é uma borracha carbonada em todo o calçado também. E no pé direito é aqui dentro que está o transmissor do MapMyRun, que daqui a pouco eu vou te falar melhor, que é um aplicativo que você pega os dados do tênis. É um tênis inteligente, muito bacana, né? É um tênis para tipo de pisada neutra, ele tem 8mm de drop e vamos ver o peso dele agora na balança, né? Quanto pesa o Under Armour Velocity 3, tamanho 41 masculino? 289 gramas. Tá aí então, todos os detalhes do Under Armour Velocity 3. Peraí pessoal, vocês viram aí no detalhe, né? Como ele é muito bonito, ele tem várias cores, mas vocês já conhecem o meu gosto aqui no canal, né? Vocês sabem que eu adoro um tênis bem gritante, assim, bem coloridão. Muito bacana, porque ele é muito confortável, mas é um tênis de velocidade. Ele não é dos mais leves, mas ele é um tênis ali intermediário para tênis de performance. No meio do caminho ali, certo? O cabedal dele é muito confortável, vocês viram aí que ele é bem respirável. E ele não tem costura, então é um tênis realmente confortável. Mas, ele tem uma batida seca. Vocês veem que ele é muito flexível, mas na hora de você fazer o strike, ele realmente, você ouve um barulho diferenciado. Não chega a ser, como alguns tênis com maior batida, ser aqueles tênis mais baixos, mas você já consegue sentir um pouco de diferença. Não é dos mais confortáveis, mas ele tem um pouquinho de conforto e te dá aquela impulsão de, assim, acelera que eu vou, acelera mais que eu vou. É realmente um tênis para quem busca treinos de velocidade, treino de tiro, quem quer fazer provas. Eu fiz vários treinos de tiro com ele e, olha, ele é muito nervosinho, tá? Detalhe, ele, além disso, esses três tênis que eu vou mostrar aqui em breve no nosso canal, começando por ele, eles têm a tecnologia embarcada, o MapMyRun, que é um aplicativo da Under Armour, que você, inclusive, pode ser treinado por ele. Treinado, entre aspas, tá? Mas é um aplicativo que ele fica aqui, ó, no lado direito do pé, aqui embaixo. Você baixa o aplicativo no seu celular e, sempre que você acabar o treino, você baixa os dados com o aplicativo e você acompanha ali como é que foi. Tem uma porrada de dados, inclusive, ele pode te orientar aí como fazer em alguns treinos. Lembrando que nada substitui o treinador, certo? Dá só uma forcinha, beleza? Ele calça muito bem no pé. Muita gente vai me perguntar aí, ah, qual o número que eu devo comprar? Pois é, esse aqui é importado. Ele é 41 Brasil. Ele, pra mim, ficou ok até um pouco, sobrando um pouquinho a mais, tá? Os tênis da Under Armour feitos no Brasil, eu indicaria você comprar o número de passeio. Nenhum desses três modelos que eu vou mostrar aqui em breve no nosso canal, são feitos aqui. São todos importados, tá? Então, a forma é um pouquinho menor do que a forma dos tênis feitos aqui no Brasil. Então, no meu caso, o 41 atendeu super bem. Pode comprar um número a mais normal que você já compra. Falei muito bem no calçado, que ele é confortável, que ele é rápido, que ele é macio. Mas, pois é, meus amigos. Como todo tênis importado, a gente sabe que o dólar tá puxado. Ele ainda tem essa tecnologia do Map My Run. Pois é, o preço sugerido dele é bem salgado. R$ 7,99. Pois é. Mas é um tênis de performance. Se você acha que vale a pena, tá aí uma excelente opção pra você. Um tênis pra velocidade, que você tá buscando, a Under Armour tem pra te oferecer. Certo? Bem, pessoal. Tá aí, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma opção de tênis pra vocês. Dessa vez, a Under Armour aparecendo aqui no nosso canal, com tênis espetaculares. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Compartilha com o amigo, amiga corredora que estão buscando sempre novidades. Principalmente calçados aí. Estamos mostrando sempre pra vocês aqui no nosso canal. Na medida do possível, em primeira mão. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí que a galera vai gostar bastante. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazer aí, ó, as novidades em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante, hein? Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. O YouTube não manda mais e-mail. Por isso que é importante marcar lá o sininho de notificação. Bota lá todas, beleza? Acompanha também nas minhas sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com o K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem, tudo junto. Pra dar aquela moral nas suas postagens lá no Instagram. Nas suas postagens de treino, bacana, dá aquela curtida bacaninha. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho